Os representantes da Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento estiveram em Poços de Caldas para conhecer a estrutura da cidade. Nós fomos nos equipamentos do DMAI e do DME. Em seguida iremos nos equipamentos turísticos, nos hotéis, nos espaços públicos para eventos e nos espaços privados também. A ideia é que eles conheçam toda a nossa infraestrutura turística e também técnica. A visita é importante, já que a cidade pretende sediar um dos eventos nacionais da Associação. O Congresso Mineiro virá em maio de 2014 e o nacional, que nós estamos pleiteando vaga para o ano de 2015. Antes disso, em setembro do ano que vem, Poços já sediará o evento mineiro da Associação, que tem o objetivo de melhorar o saneamento nos municípios de todo o país. É levar para os nossos colegas gestores de Minas Gerais em peso, que o serviço municipal tenha eficiência desde que tenha uma gestão de qualidade. O presidente da Assemae elogiou muito a cidade e acredita que é grande a chance de que o município seja a sede do evento nacional em 2015, um ótimo ano para Poços. Nós estamos bastante impressionados, positivamente impressionados, pela estrutura de Poços de Caldas, que é uma cidade que está se propondo a receber o evento nacional da Assemae em 2015, quando será o aniversário de 50 anos do DMAI. Para o presidente da Regional de São Paulo, após as visitas, ficou claro que as demais cidades têm muito a aprender com Poços de Caldas. Poços de Caldas é um exemplo para o país, é um exemplo num momento extremamente delicado em que se investe um aporte financeiro do mesmo tamanho para o setor privado, para privatizar o setor de saneamento. E você manter o setor de saneamento na administração pública, na administração direta, você consegue fazer o controle social, você consegue ter tarifa social.